A gente vai mostrar as imagens da BR-040, mostrando pra vocês a manifestação de ciclistas ali na região, próximo ao Chifrudo. Eles manifestam aí pela morte do ciclista Edivaldo Santos Dias. Ele foi morto, atropelado ali na BR, próximo à cidade ocidental. O motorista fugiu e o Edivaldo trabalhava como segurança do Hospital Sara e sempre fazia esse trajeto aí de bicicleta. Então, realmente, a gente vai mostrar pra vocês, a gente recebeu essas imagens aí da manifestação de ciclistas em apoio aos familiares do Edivaldo, que também devem estar passando por uma situação muito difícil nesse fim de ano com a perda dele, né? Um homem que foi trabalhar e realmente não voltou mais pra casa. Tá aí as imagens que os ciclistas mandaram mais cedo pra gente. Então, o motorista, eles pedem, inclusive, pro motorista nunca ultrapassar pelo acostamento, porque é justamente pelo acostamento que os ciclistas trafegam ali pela BR-040. E essas imagens foram enviadas ali pelo nosso WhatsApp.